Eu bebi, te traí, não aguentei e te contei Fiz besteira, eu já sei Mas não vai, por favor Se você for e não voltar Pode cá, eu vou tomar Se você não voltar Pode cá, eu vou tomar E vou embriagar Pode cá, eu vou tomar Se você não voltar Pode cá, eu vou tomar E vou embriagar Eu bebi, te traí, não aguentei e te contei Fiz besteira, eu já sei Mas não vai, por favor Se você for e não voltar Pode cá, eu vou tomar Se você não voltar Pode cá, eu vou tomar E vou embriagar Pode cá, eu vou tomar Se você não voltar Pode cá, eu vou tomar E vou embriagar Se você não voltar Vá de cá, eu vou tomar Se você não voltar Vá de cá, eu vou tomar E vou me embriagar Vá de cá, eu vou tomar Se você não voltar Vá de cá, eu vou tomar E vou me embriagar É Rafael Arrone E aí E aí